Falar sobre Gary Medel, chileno, volante, 35 anos de idade, joga também como zagueiro, tem tudo acertado para virar reforço do Vasco. A informação foi trazida pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino. De acordo com o portal Arena Cruz Maltina, o Vasco está negociando a contratação do meio campista uruguaio Rodrigo Zalazar, atualmente no Schalke 04, da Alemanha. Segundo informações, o Schalke 04 está exigindo um valor de 3,5 milhões de dólares, 16 milhões de reais, para liberar definitivamente o jogador. No entanto, também está sendo discutida a possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra. As negociações estão em andamento entre o Vasco e o clube alemão. Com um bom desempenho e chamando a atenção de outros clubes, o Meia foi convocado pela primeira vez para a seleção uruguaia por Marcelo Bielsa na última data FIFA. Ele marcou duas vezes na vitória por 4 a 1 sobre a Nicarágua. Seu contrato com o Schalke 04 vai até o meio de 2026. O torcedor exponto com apurou que o principal alvo da diretoria do Vasco para ser o novo treinador é o argentino Juan Pablo Vosvoda, que está no Fortaleza desde 2021. O diretor executivo Paulo Brax, inclusive, aprova a contratação do técnico do Leão. O dirigente está atuando nos bastidores a fim de levantar recursos junto a 777 partners para tentar viabilizar a vinda do treinador para São Januário. Paulo Brax está disposto a pagar a multa recisória para tirá-lo do tricolor de aço. Paulo Brax entende que o Vasco necessita de um técnico com status de inquestionável. Desse modo, o comandante do departamento de futebol não pretende esperar pelo fim do contrato do argentino com o Fortaleza, que vai até dezembro de 2024. Ainda segundo apurou a reportagem, a multa recisória de Juan Pablo Vosvoda com o Fortaleza é de 1,5 milhão de dólares, 7,1 milhões de reais, na cotação atual. Antes disso, no entanto, o Vasco precisa entender se esse valor sairá da verba que irá entrar em julho. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.